E o programa Forma de hoje começa direto aqui do nosso grande parceiro que é a Toque de Classe Colchões. Robert, daqui a pouquinho aqui no programa a gente apresenta dois projetos maravilhosos da designer de interiores Daniela Dias. Mas antes a gente fala sobre o mês de aniversário da Toque de Classe Colchões com ofertas e preços realmente imperdíveis. E imbatíveis, né? É isso aí, Fabinho. A loja toda está em festa. Vale a pena vir conferir preços imbatíveis aqui em Ribeirão Preto e região. E lógico, também vocês cobrem qualquer oferta anunciada. Com certeza. Aqui o cliente tem toda a liberdade. Ele vem, deita, experimenta, não erra na escolha do seu colchão. Cobrimos qualquer oferta anunciada e esse mês, especialmente, a loja está em clima de festa. A Toque de Classe está fazendo, comemorando mais um aniversário. Vale a pena vir conferir nossos preços. E as melhores marcas do mercado, o pessoal de casa encontra na Toque de Classe. Isso mesmo. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado hoje. A Toque de Classe é a maior loja de colchão de Ribeirão e região, com a maior variedade de produto no piso, para você experimentar. É, e lógico, também você encontra aqui o Espaço Café da Toque de Classe Colchões, serviço de wallet da VVR, colchão entregue na sua casa em até 24 horas. Bem lembrado, Fabinho. O cliente compra o seu colchão em 24 horas, o colchão está na casa dele. É isso aí. E tudo isso em 10 vezes sem juros. Vem aproveitar mês de aniversário aqui na Toque de Classe Colchões, Rui Inácio Luiz Pinto, 515 e Avenida Caramuru, 486. É isso aí. Aqui na Toque de Classe Colchões, seu descanso é garantido. Obrigado, Robert. Obrigado, Fabinho.